O senhor é um homem que mudou a cara de Conceição de Cacuípe, aí tem um antigo vereador que dizia que isso era feitíssimo, mas o que é que aconteceu que o senhor mudou a cara de Conceição de Cacuípe, o Estado e a Morte? Na verdade, com a vontade de se defender, a vontade de querer mudar. O mais importante foi isso, então a gente tem que ir para cá e ir para esse propósito, esse objetivo, mudar a cara da segurança pública aqui no Cacuípe. Nós vimos que o senhor, para descentralizar as ações da polícia aqui em Santo Amaro, parece que trouxe aqui para ver o Colivre dos Caminhões. O que é que existe lá para dar essa cobertura total à sua corporação? Na verdade, a Polícia Militar em todo o estado da Bahia era fácil de uma dificuldade efetiva, policiais, golpes, que estão em processo de capacitação e formação. Então, diante disso, a gente fez uma reengenharia. O que é isso? Nós pegamos um pelotão, um efetivo que tinha no distrito de Oliveira dos Caminhões, aumentamos o efetivo, capacitamos o pessoal e ele hoje passa a operar aqui também, no mínimo alto, um efetivo do pé, com quatro nomes, 24 horas. A gente conseguiu que prestar as ações da doença, depois até alguma estatística? Segundo a informação da delegacia, nós não temos um estabulado, mas houve uma queda significativa nos números da sua corrente policial. Existem parcerias com esse trabalho que o maior implanta, está implantando em Concentral da Comunidade de Campos? Existe. Existe uma parceria da delegacia, do governo municipal, todos os segmentos. E acima de tudo, o mais importante de tudo isso é a participação da sociedade. Mas para poder facilitar também esse trabalho que nós temos também, o que chamamos de informações também, a sociedade tem que contribuir com isso, que a polícia só em si não pode fazer esse trabalho, né? Correto, é isso que eu disse, essa parceria da sociedade é o elo-chave. O que está acontecendo hoje aí é, acima de tudo, a vontade da polícia e a parceria da sociedade. Sem ela, nós não conseguiríamos atingir a meta que nós temos atingido. Major, eu vou agradecer o senhor, vamos passar mais tempo, depois porque o senhor parece que vai ser homenageado aqui, está sendo esperado aqui na Câmara Municipal, fruto do seu trabalho, e a gente parabeniza o senhor. E agradeço também por estar aqui em Concentral da Comunidade com essa palavra. Muito obrigado pelo espaço acendido e agradeço a oportunidade, colocamos a disposição também. Obrigado! Obrigado! Obrigado!